Queremos agradecer a toda a igreja, agradecer ao evangelista irmão Valdemir, ao nosso querido irmão Adelaíra, também aos obreiros, agradecer ao pastor Júcio Marques que esteve ontem e ao evangelista irmão Valdemir que esteve hoje nesta triste pena que nós tivemos aqui no nosso setor, o nosso querido evangelista irmão Bento. Nós saímos na quinta-feira daqui programando a festa das crianças na tenda, a vida da gente, por isso que a vida da gente é um mistério e é bom a gente estar preparado. Saímos daqui na quinta-feira do culto, dizendo ao evangelista irmão Valdemir para que nós pudéssemos cooperar ali na tenda com as crianças e infelizmente pelo acidente nós perdemos um grande companheiro que era o evangelista irmão Bento e o Senhor recolheu e hoje pela manhã ele foi sepultado. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um que esteve ao lado da família, puder abraçar, chorar juntos, para quem pôde estar ali, talvez alguém possa pensar por que não trouxeram para a igreja Sete Sector. Porque a pedido da família, um bom que fique bem claro, nós deixamos a igreja disponível para que eles pudessem usar, mas a pedido da família, pelo fato de eles estarem quase dez anos na congregação do Galavista, eles decidiram deixar o corpo do irmão Bento ali. A gente sabe que a igreja não comporta os irmãos que estiveram ali, mas os que passaram ali, eu tenho certeza que trouxeram uma palavra de conforto, de carinho para a nossa querida irmã, seus filhos e toda a congregação do Galavista aqui perto. O grande homem de Deus e o nosso setor também perdeu um guerreiro. Nós perdemos, mas o céu ganhou. A gente não tem essa espera, assim, que se avisa tão inesperada, quando a gente pensa, é uma coisa tão rápida, mas a vida é assim, a vida é cheia de surpresas, e a gente não sabe os nossos momentos que temos ainda nesta terra, por isso que nós devemos estar preparados. Então, o evangelista, nosso querido irmão Bento, já está com o Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, que ajudaram os obreiros que estiveram ali, a escola dominical que foi suspensa, com muita honra para nós estarmos ali junto com o servo de Deus. Eu confesso que eu viajei na sexta de manhã para um local junto com minha esposa, alguns irmãos da igreja. Se eu estivesse com o meu carro, eu tinha voltado, mas eu estava na excursão, e aí a gente fica impossibilitado de voltar. Mas o pastor Jôsse nos atendeu com muito carinho, e o evangelista João Valdemir testemunhou disso. E o pastor Jôsse é o nosso vice-presidente, e ele ficou com essa responsabilidade. Vamos orar pela família sempre que lembrarmos da esposa, dos filhos, porque é o momento que nós precisamos de muita força de Deus para vencer essas horas difíceis. Muito bem, vamos com os nossos avisos, nós queremos lembrar os irmãos que amanhã nós temos o nosso filho de coração masculino, mas nós temos também o trabalho do culto rosa amanhã à noite. amanhã à noite vai estar, na hora que o menino colocar na caixão, vocês vão ver, eu vou anunciar, a cantora irmã Simone, que vai estar cantando aqui amanhã à noite, em culto rosa, promovida aqui no nosso setor. Vai estar conosco a irmã Simone, vai estar conosco também a pregadora irmã Claudine, e nós teremos uma doutora, a doutora Érica, que vai estar conosco, uma médica que vai também trazer uma palestra para as irmãs. Nós temos a cantora irmã Simone, a pregadora que vai falar sobre a palavra de Deus, e também temos uma médica que vai estar aqui amanhã à noite. Todas as irmãs, independente de estar frequentando a igreja, ou pessoas que você ainda não conseguiu trazer da igreja, traga para o culto rosa. Amanhã à noite, a partir das 19 horas, já estará tudo pronto aqui. Nós convidamos as irmãs, do sítio de oração, as jovens, as adolescentes, porque será de muita importância esse trabalho. E também, a minha esposa pediu para lembrar que as irmãs que quiserem doar um brinque, que vai ter sorteio de brinques amanhã aqui à noite, se alguém quiser doar alguma coisa, depois pode se manifestar e falar com ela, para que nós venhamos amanhã fazer um lindo trabalho. E os irmãos, vai ter uma estruturação normal aqui embaixo, tá? O Sérgio está lá, o nosso líder dos irmãos estão ali, e nós convidamos os irmãos para estar conosco. Na terça-feira, o nosso grande culto de ensino, e na quarta-feira, para quem eu convidei o evangelista João Valdirio a estar conosco, na igreja central, vai ter um seminário para obreiros e esposa de obreiros. Se tem alguém que queira ir, me procure no final do curso, no final do curso. São 20 reais a inscrição, incluso o almoço da igreja sede, quarta-feira do ano.